A gente tá aqui, ó, só quicando. A gente tá aqui quicando, gente. A mulhercia chegou no YouTube, gente! Oi, gente! Esse é mais um vídeo do canal Filhos da Grávida de Taubaté. Olá, Taubatê Tudo! Olá, Taubaté! Olá de você também, que não é de Taubaté também. É pra todo mundo. E você que não é de Taubaté, porque a maioria das pessoas não são de Taubaté. Olá pra você, Taubatetano de Taubaté. Isso, tailandês, tailandês também. A gente aprendeu no vídeo passado de que… australiano. Como é, Taubatéano? Taubatéano, não é? Taubatense, não é? Taubatéano. Você votou Taubatense e não ganhou. Fiquei de Mauá, Mauáense. A pessoa fez um quiz e não aprendeu nada, gente, do quiz. Youtuberano. Eu tô vivendo na vida, também não sei nada da vida. Mas enfim, não vamos chorar agora, né? A brincadeira de hoje é o Quem Disse Isso? Quem Disse Berenice? Vamos patrocinar esse quadro. Aí chega no momento, tá, quem disse essa foi a Berenice. Foi Berenice. Aí chegou um monte de batom, tá vendo? A Berenice, Dona Berenice. O dia da criança é o dia da mãe, do pai e das professoras, mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha pra uma criança, há uma figura oculta que é um cachorro atrás, o que é muito importante. Quem Disse Isso? Você já sabe? Letra A, Inês Brasil. Letra B, Dilma Rousseff. Letra C, Patrícia Abravanel. Eu acho que é a B, Dilma Rousseff. Acha a cara da Dilma falar uma coisa dessa. Letra B, Dilma Rousseff. Letra B, Dilma Rousseff, tá sério. Ai, gente, vai dar a cara dela. Eu prefiro... Isso é muito icônico. Eu prefiro falar que tem um cachorro atrás de uma criança, uma criança atrás de um cachorro, do que mandar as pessoas trabalhar 85 mil anos. Próximo. Não. Ela é afrontosa. Perua é uma coisa, meu amor. Perua são pessoas ricas de mau gosto. Eu sou cafona, que é uma pessoa rica de bom gosto. Eu já sei. Letra A, Suzana Vieira. Letra B, Val Marchiori. Letra C, Gretchen. É, Suzana Vieira, a letra A. Ai... É a Suzana Vieira, A. Ai, eu vou falar que é Val Marchiori, porque eu acho que é a cara da Val, porque eu acho ela cafunésima. Letra A, Suzana Vieira. Uh! Tudo bem. Acho que a gente tem que parar de falar isso. Ai, já sei. Já sei, senão vou copiar. Ah, tá bom. Não, mas eu falei, já sei, ué. Ai, a Maíra que não sabia, já poderia ter falado. Já sei, eu já sei que eu ia errar. Mas eu fui pelo que meu coração mandou. Ué, mas gente, se você falar já sei ou não, isso não anula a alternativa. A pessoa só vai saber quando ela ouvir a alternativa. Não, mas aí eu vou ficar tendenciosa a te copiar. Ah, entendi. Então tá bom. Então, ó, não vou falar mais nada, gente. Mas como eu sou honesta… Não sabe nem colar. Eu sou uma closeira honesta. Ai, nossa, super honesta, gente. Depois vou contar umas coisas pra vocês. Você! Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quanto e como você me vê passar. Letra A, Clarice Linspector. Letra B, Rihanna. Letra C, Rita Lee. Vou falar o Bob Marley. Nossa! Essa frase já tem uma construção um pouco com mais fundamento, assim. Uma coisa mais séria. Clarice… Rihanna… Ou Rita Lee. Ou Rita Lee. Ó, eu vou de Rita Lee, a C. Eu vou de Rita Lee. Acho a cara dela falar uma coisa assim. Eu vou de Clarice Linspector. 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 É Lis? Lispector. Lis. É. Eu falei o quê? Linspector. Ela falou Linspector. Eu vou de Rihanna porque é o mais perto que chega de uma brisa, né? Linspector. Isso é verdade. Mas a Rita Lee também, gente. A Rita Lee, ó… É verdade. A Rita-lina, né, gente? A Rita-lina é só fumacinha. É a letra A, Clarice. Olha! É a Clarice Lispector, não a Linspector. Podia anular se você falou errado. Eu errei, eu errei. Pode entrar a Pasquale, pra dar uma chibatada na Maíra. Já que o Brasil gosta de putaria, então vive a putaria. Letra A, MC Catra. Letra B, Andressa Urach. Letra C, Angela Bismarck. Eita! Eu acho que foi a Angela Bismarck, a letra C. Eu acho que foi o Catra, a letra A. É, a letra B, Andressa Urach. A alternativa certa é B, Andressa. Ah, gente! O Felipe, gente, ele já fez a… Eu li o livro dela. Não, não leu, não. A discografia dela inteira, né? Mentira. Discografia que a bicha nem tem disco, gente. Nem tem disco. Eu conheço toda a memeografia da… Ah, tá explicado, tá explicado. Esse é um clássico, gente. Você pode ser um sonho doce ou um lindo pesadelo. De qualquer jeito, eu não quero acordar de você. Doce sonho ou lindo pesadelo. Alguém me belisque. Seu amor é muito bom pra ser verdade. Nossa. Letra A, Vinícius de Moraes. Letra B, Beyoncé. Ou letra C, Angélica. Vai, vai! Eu acho que é a Angélica. Vou chuter, assim… A C. C, Angélica. Vou de táxi… Eu acho que é Beyoncé. Letra B. Gente… Ai, eu sou muito burro! Eu sou muito burro! Mas ó… Eu vou falar um negócio. Eu vou falar um negócio, gente. Ela falou isso em inglês, não em português. Ele traduziu igual, como alternativa. Mas ela falou. Não, mas devia estar em English a alternativa. Não valeu, gente. Não valeu. Valeu sim. Ai, vai pra… Mariu, viu? Vai tomar no… Não fez inglês. Não fez inglês. Não fez inglês. Você, Escola de Inglês, patrocínia esse canal. É isso mesmo, Cia? É isso mesmo? Ah, gente. Olha, eu não vou mais brincar. Eu não vou mais brincar, gente. Isso não vale. Já o Jay-Z vai te derrubar do avião. Jay-Z vai… Foi a Cia que escreveu. Já sabemos quem será enrolado no dureco, gente. Vai que eu vou virar esse jogo, vai. Quando eu estiver no controle e te tratar feito um bebê, você vai se permitir ser seu selvagem e deixar minha língua passar onde eu quiser. Isso é tradução de música também. Letra A. Madonna. Letra B. Bruna Surfistinha. Letra C. Christian Grey. Eu vou de Madonna. É a A. Eu vou de Madonna. É a letra A. Eu vou de Madonna. Ah! Com a Britney, né? Vai, fala aí. É isso. Letra A, Madonna. Ai, todo mundo pontuou e eu fiquei na mesma. É isso que eu esqueci a música. Sim, eu sei. E daí? É, mas aí eu continuo perdendo. Não vale. É, chama Candy Shop. Candy Shop, né? Candy Shop. Da Madonna. Ele é um flop de verdade. Ah, é assim? Já tá nesse nível? Já o canal mal começou e já estamos rivalizando, gente. Vai, Cia. Canta logo essa música. Falta uma banda que una todas as tribos, como foi o Norvana. Quem disse isso? Letra A. Neymar. Letra B. Dado Dolabella. Letra C. Dinho Oro Preto. Eu vou de B. Dado Dolabella. Acho que é a cara dele. Eu vou de letra C. Dinho Oro Preto. Eu vou de... O A é o Dado Dolabella? Não, o B é Dado Dolabella. A em Neymar, B é Dado Dolabella e C é Dinho Oro Preto. Eu acho que foi o Dado Dolabella também, miga. Acho que é o B. Fala, Bi, que eu acertei. É o letra C, Dinho Oro Preto. Mentira! Que o Dinho falou essa... Ele falou isso, ele falou o Norvana. Ele escreveu no Twitter, ele escreveu errado. Ah, ele escreveu errado. Acertei. Cinco, cinco... É... Dois minutos empada aqui. Tá bravo, gente. Tá bravo. É assim que eu fico quando eu tô bravo. Eu não aceito perder. Eu não gosto de perder mesmo. Eu acho. Ah, vai trocar, ô. Vai, canta, Shalem De Leir. Saberás quanto vale uma declaração que só fala de amor e paixão. Cada gesto, por menor que eu te fizer, acredite. Vem do meu coração. Letra A, Belo. Letra B, Wesley Safadão. Ou letra C, Luan Santana. Ah, Belo. Vou de Belo. Belo, Belo, Belo. Eu vou de letra C. Eu não voto no Wesley Safadão. A letra C é qual? A alternativa certa é B, Wesley Safadão. Ah, eu sabia que era ele, mas eu não ponho nele. Não damos pau. Close errado, close errado. Close, close, close. Aliás, para tirar a voz. Quando a gente fala Wesley Safadão, você tira. Ou então escreve o nome dele e xinga, risca, assim. Aquele que não pode ser nomeado. Exato. Isso. Próxima, bebê. E por que você não vira presidente da república para falar isso, linda? Letra A, Inês Brasil. Letra B, Tati Quebra Barraco. Letra C e Ludmilla. Tati! Tati Quebra Barraco. Tati, amamos você, amiga. Vem gravar com a gente. A Tati tem que gravar com a gente. Também acho. A gente vai falar que é a gente. Não sei se ela comentou a minha foto, não tenho nem roupa. Já estamos intimando aqui, Tati, ó. Breaking House. Tati Breaking House. Tati Breaking House. Você tem coletivo de fama? Você tem coletivo de fama? Ah! É a Tati, né? É a Tati. É a Tati, meu Deus. E daí que vai sair, já que é o neném, já. Já. Seis pra Edu, seis pra mim e… Não, é seis pro Fih, seis pra você e cinco pra mim. Eu apontei pro Fih, eu errei. Não sabe nem o nome dos irmãos dela. Eu sei, sim. A Mayara não sabe até hoje. É, a Mayra não sabe até hoje. Vai, a última pergunta valendo cinco pontos pra qualquer um poder virar esse jogo. Tá bom. Qualquer um que você quiser, eu aflopar daqui. Vai se lascar! Vocês estão me humilhando, gente. Já que eu ganhar um negócio aqui, eu vou pisar em vocês. Vai! Nem precisa, né? Ganhar. Última. Fiquei meio atordoada. Olho para o teclado do meu PC e não sei mais o que dizer. Apenas senti. Sabe que ele sabe tudo? Letra A, Luciana Gimenez. Letra B, Xuxa. Ou letra C, Roberta Miranda. Caralho, já que você sabe tudo… Eu não falei que eu sei tudo! A gente tá copiando você! Eu falei que eu sei tudo! Vai! Vai! Lê aspa de novo? Lê de novo. Tá. Fiquei meio atordoada. Olho para o teclado do meu PC e não sei o que dizer. Apenas sentir. Ah, eu vou na Roberta. Roberta Miranda. É a Roberta Miranda. É a Roberta Miranda mesmo. Ai, tá vendo o que foi? Aaaaah! A gente sabe, Vi! Tá muito fácil esse quiz, mas mas querida. Ganhamos, olha. Porque vai tomar durex na cara. A produção, já trouxe o equipamento. Eu vou tirar minha roupa, gente. Peraí, vamos começar uma coisa mais leve desse durex. Quer ver? Não, gente. Vocês vão enrolar. Não é pra trucidar a pessoa de durex. Não! É só pra enrolar a durex na pessoa. Eu ia fazer um lift facial. Tira o óculos. Primeiro, mostra esse olho bonito. É só pra fazer uma modificação na cara? Esse olho bonito. Vamos fazer uma cirurgia plástica, assim. De repente a gente puxa aqui, ó. Abrir um pouco esses olhos. Tá com o olho cansado? Ela tá trabalhando muito, a Bi. Não tá trabalhando muito, gente. Gente, olha… Até que esse durex é de rico. Quando eu aceitei fazer esse canal, sabe? Foi pra tentar ficar rico. Não pra passar essa humilhação, entendeu? Olha lá, você mora comigo. Só isso que eu te falo. Ai, tá ameaçando! Enrola, porque não tá dando nada. Eu já falei pra enrolar, porra. Ai, já quebrei o negócio aqui, produção. Cuidado devagar, que eu uso piercing. Eu uso piercing e dói essas coisas. Ai, você faz coisa que dói mais. Aposto. Depois das 11, vai processar a gente de plágio. Vai de plágio! Essa é a verdade. A gente tá na mesma rede que elas, já, pra evitar isso. A gente tá de estúdio, meu! Não vai processar, não! Cagou, corta! Tá bom, já. Ai, olha aqui, vai que bico a almorada! Vai chupar! Eu vou chupar a sua… Assim, ó. Enrolado desse jeito. Ele vai chupar um pirulito, gente. Vocês entendem? Ele diz. Tá bom, já. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Porque a gente não pode gastar o durex todo porque a gente não sabe de quem é. Gente… Ai, não corta. Deixa eu cortar pro negócio aqui. É o seguinte, deixa eu falar agora. Se inscreva no nosso canal, deixa seu comentário, deixa seu like. Pra quem que você estava torcendo desde o início? Eu sei que era pra mim. Não foi dessa vez, mas a revanche ainda vai acontecer. E eu vou enrolar os dois num monte de durex. Gente, olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Comentar aqui pra quem que você estava torcendo. Eu sei que era pra mim, mas não foi dessa vez, meninas. Mas eu ainda vou me vingar, tá? Comenta, deixa o like. Assista os anúncios, tudo que a gente quer ficar rica. Para! Eu peço inteiro! Eu peço mesmo! Se inscreve aqui no canal, gente. E deixa aqui nos comentários. Dê sugestões de vídeos que você quer ver a gente fazendo que você nunca viu antes. Tomando água da privada. Exato. Lambendo cocô de nenê fralda. Não, gente. Pelo amor de Deus, as ações no YouTube. Pelo amor de Deus, as ações no YouTube. Seguem a gente no nosso redes, no Instagram. Tchau! Filhos da grávida. Vamos descer. Vamos descer. Tchau! Tchau! Tchau!